E aí galera, aqui me fala o Felipe, estou fazendo um vídeo de pen, de town red, pinte tudo de vermelho com minha mãe Oi galera, é a mãe do Felipe E como no outro vídeo eu morri na arena, infelizmente que eu cheguei na área 7 mais ou menos Então bora aqui ó, temos esse, temos também os modificadores que temos, manchet time que eu vou botar E é o que eu mais uso, porque poder alimentar se eu fosse assim, 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 random friends, botei amigos, random e machine tag, vocês vão ver que tem manchet time Vocês vão ver, é muito engraçado que tipo, os caras que tocam uma banda, ele toca com uma coisa, vocês vão ver Vocês vão ver o que que eles tocam, olha como, olha que todo mundo tá vendo Ah, mudou o cenário O cara tá com manchete na cabeça e não tá nem Olha os uns amigos, olha o que que os caras tão tocando, olha, ele tá aqui tocando guitarra com manchete É que eles estão com manchete, olha, ele tá tocando bateria com manchete e com uma bateria E com uma bateria, filho, se eu não lembro Ele tá tomando cerveja com manchete enfiada e tão tomando chão Vai pro manchete Não levanta, cara, morre com manchete Ah, é bar de motociclete É, mas depois de uma balada, ele tem os outros boxers Olha o cara vindo, olha o cara vindo, olha os meus amigos E agora, esse é um pouquinho difícil, por quê? Porque todo mundo vê manchete, porque tem amigas Ah, e você não pode bater nos amigos? Não, eu acabei de bater nos amigos, olha o que aconteceu aqui Eles não gostaram muito, não Olha, você não sabe tocar, olha, você não sabe tocar deitada, então, olha, toma chão Sim E você também não sabe, então toma uma chão Cadê tudo? Você pulou? Eu não deveria pular, por quê? Porque esse é um maldito, você vai morrer Salvou o amigo Não, o amigo tá, tô te matando Eu matei no amigo Os caras estão felizes comigo, hein, desculpa aí, galera Uau O que que acontece se você matar mais amigos? Eu não sei porque eu não quero testar, por quê? Ó, para de brigar O cara foi lá no segundo andar, ó Elevador rápido O cara foi lá no segundo andar Olha o cara aqui, ó, perdeu a mão Não perdeu não, não perdeu a cabeça Eita, pelga Nossa É, perdeu a parte do corpo inteira Vamos entrar aqui Hum, esqueci que eu não poderia Aqui tem uns cozinheiros Cozinheiros e manchetes também Tem mais um que eu sei Ah, ele saiu Quer brigar? Ah, ele é meu amigo Mas o outro não é, né? Não Ih É um cara Vamos pegar essa faquinha Pro carinho aqui Nossa, se o cara estiver vivo É como assim? Ó, meus amigos Acabaram de jogar um Shopping Wave neles, mas tá bom Não se abaixar, infelizmente Tem um amigo morto aqui Ele tá, ele tá Hum, hum Ó Não é, não é Eita, pelga A vozinha bugada aqui Ela não é boa Olha o que acontece quando você pega muito Você é uma bolada, né cara? Uma bola quadrada? Não Errei É bom se eu levar daqui Que eu não sei Que isso que eu sou não Tá Eu não toco na cabeça É, eu vou voltar Sabe o que a gente faz? A gente quer o manchete A gente pega o manchete no chão O cara aqui não é Eita, não é Não, não, não Ai Caraca Tchau Olha, os caras saíram pra brigar lá também Toma, já perde Perdeu o braço Já perde a cabeça Com o corpo O que é que eu não sabia? É seu amigo Sim, a carinha em cima Pera, meus amigos não ajudam Sai de mim Ai, que diorga Eu morri Moço Ah, faltava só um 16 Então galera Então tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma